Estava havendo uma reunião de várias pessoas, claro, era uma reunião, de um grupo de pessoas que faziam parte de um grupo criminoso. Isso lá no município de Plasticatro. Quando de repente as forças de segurança chegaram, a polícia chegou lascando meia tampa. Onze pessoas foram presas, onze pessoas presas. Senil do Melo tem detalhes, põe no ar, põe no ar. Essa operação das forças de segurança pública ocorreu no município de Plaço de Castro, na fronteira do Acre com a Bolívia. De acordo com informações da polícia militar, um grupo criminoso estava reunido em uma residência. Esse grupo pertence a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Então os policiais militares, civis e também da Polícia Federal fizeram um cerco na região e conseguiram fazer a prisão de onze suspeitos. O restante fugiu pela mata e pelo rio Abonã em direção à Bolívia. Ainda dentro da residência, os policiais conseguiram apreender duas espingardas e diversas munições. O capitão Dário, que comanda a polícia militar lá no município de Plaço de Castro, tem mais detalhes. Conseguimos lograr êxito aí, efetuar a prisão de onze faccionados, duas armas de fogo e munições de calibres variados. Dessa vez foi a integração da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, onde recebemos uma denúncia que havia uma aglomeração em um endereço. Quando chegamos no local, se tratava de uma reunião da facção Comando Vermelho, onde alguns elementos se evadiram. Durante a fuga ainda houve uma troca de tiro e os indivíduos que conseguiram fugir, alguns indivíduos conseguiram fugir armados, pulando no rio e atravessando para o país vizinho, para o lado da Bolívia. Mas mesmo assim ainda conseguimos lograr êxito, apreendemos duas armas de fogo. As imagens são de Cláresto Amorim, a reportagem é de Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. O Gazeta Alerta